No baile do Bruno Bravo, ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança, a Vigerão fica na lua Então joga perereca no colo, 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 colo todo vagabundo Então joga perereca no colo, colo todo vagabundo Então joga perereca no colo, colo todo vagabundo Tão jogando a bucetinha, tão jogando a bucitada Tão jogando a bucitinha, tão jogando a bucitada Nesse cavalo, sobe o cavalo, desce o cavalo, voce o cavalo Tudo louca de balinha, oito louca de lança Na onda da maconha, essa mina não se cansa Ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança A Xereca na rua é do lança O moleque não é ruim não, o moleque é bravo, Zayana No baile do Bruno Bravo, ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança, o geral fica na lua Então joga a perereca no colo, 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 colo todos vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no colo todos vagabundo Tão jogando a bucetinha, tão jogando a bucitada Desce o cavalo, sobe o cavalo, desce o cavalo, desce o cavalo, desce o cavalo, desce o cavalo Puto louca de balinha, oita louca de lança Na onda da maconha, essa mina não se cansa Ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança Ela lança, ela lança, ela lança, ela lança Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito